Oi, 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 galerinha já bebendo água hoje, eu sou a Débora Bobinotti e esse é o canal Bem Descontraído, seja muito bem-vindo. Já vai se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando o vídeo comigo, comentando aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal e me sigam nas minhas redes sociais. Galerinha, nesse vídeo eu vim trazer algumas receitinhas de máscaras faciais pro skincare de vocês, coisas que você pode ter em casa. E o vídeo eu tô pensando em fazer um pouco narado, tá? Então, começa assim, vamos ver no que vai dar. Vou fazer três receitinhas, uma é bem facilzinha e vai ser a última, então fica até o final pra vocês entenderem. As outras duas são com produtinhos que você tem em casa. Eu ia fazer mais uma, só que acabou que eu não achei um produtinho que eu precisava ter pro vídeo, então eu falei não. Então deixa pra um próximo vídeo, ou quem sabe pra um espadei que eu tenha. Vamos lá, que eu vou começar com as receitinhas. Ok, galerinha, pra primeira receitinha a gente vai utilizar café em pó e mel. E colocar um pouquinho no pote, eu coloquei até demais, vocês vão ver depois que vai sobrar. E coloca um pouco de mel, um pouco de café e vai misturando até achar o ponto de uma massinha pra você aplicar na cara. É basicamente isso, gente. E eu vou deixar escrito o que significa, enfim, um negócio que eu achei lá que quando eu pesquisei, tá bom? Desde que te vi, eu me enloquecí, buscaba aún assim, e por fim te consegui. E agora em meu coração tu estás, e já não quero a ninguém mais. Digo que eu quero passar a mamacita, vámonos de fiesta. E agora em meu coração tu estás, e já não quero a ninguém mais. Digo que eu quero passar a mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba aún assim, e por fim te consegui. Tchau, tchau. Desde que te vi, eu me enloquecí, buscaba aún assim, e por fim te consegui. E agora em meu coração tu estás, e já não quero a ninguém mais. Contigo que eu quero passar a mamacita, vámonos de fiesta. E agora em meu coração tu estás, e já não quero a ninguém mais. Contigo que eu quero passar a mamacita, vámonos de fiesta. Ok, deixei uns 5 minutinhos, agora vamos tirar isso aqui da cara. A segunda receitinha galera. É com chá, eu já fiz essa naquele spa day que eu falei das receitinhas, que faz um tempo que está aí. E eu fiz um chá de camomila, coloquei água, e enquanto pegava água, o negócio do chá, né? Eu fui lá fazer a máscara, que eu fiz cortando assim, conforme eu achei que ia dar certo. E deu certo no final, vocês vão ver, você só corta as bordinhas, depois você faz um cortezinho ali onde foi, dobrou, pra fazer o nariz. Aí mele na cara, onde fica os olhos, acabou. E é isso, ó, pode ver. Eu só achei esquecido de pegar o marca-texto pra coisar, e ele também tinha esquecido de cortar o negocinho do nariz, né? Mas, coisinhas que a gente consegue ajustar, ok? E é sobre isso, daí eu mergulhei a máscara no chá e coloquei na cara, e deixei agir por um tempinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vou deixar agora um pouco assim, antes de passar uma água e ir pra próxima máscara. E daqui a pouco eu volto. Deixa eu dar uma acalmada, já que a cama me acalma. A última, como eu falei, é a mais fácil. A única coisa que você vai precisar é da babosa. E você vai cortar ela como se fosse pra tirar o gelzinho, só que em vez de você tirar o gel, você vai dividir no meio e vai passar o gelzinho na cara. Só isso, simplesmente. Aí você vai deixar agir por uns minutinhos, ó. Passa aí na cara e deixa agir por uns minutinhos, depois só lava com água. E prontinho. Falei que era mais fácil. Eu falei, falei. E aí? E aí? E aí? E aí? E pra finalizar, eu vim fazer a minha hidratação aqui com vocês também, né? Aproveitei e hidratei o rosto com o meu hidratante, que eu não sei o tipo de marca é, mas é esse aí que tá aparecendo. E, enfim, e depois disso, eu primeiro passei por toda a cara, bem bonitinho, bem... E aí depois eu passei o protetor solar também, pra proteger. Ainda tinha o sol, então eu falei, não, vou proteger a pele. É isso. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.